Fala, meus amores, como é que vocês estão hoje? Como comprar dólar? Atenção aqui, faça isso antes que seja tarde, já tá na hora de você investir no exterior faz tempo, tá, gente? Não pule esse vídeo, é urgente, não é difícil, é simples, é prático. Você vai se expor a uma economia gigante, a ativos gigantes. Então, não pule esse vídeo, fica até o final, que eu vou esclarecer bastante pra você, tá legal? Antes de mais nada, eu já vou pedir o seu like. O seu like é muito importante pra mim, você não tem ideia, meu amor. Então, se faz sentido pra você os vídeos que eu faço e o canal, já dá o seu like, eu vou ficar muito agradecida. E já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sino, porque é pra você ver os vídeos anteriores e também ver os próximos conteúdos, tá legal? Vamos falar aqui como comprar dólar, tá, gente? Como fazer investimento no exterior? É totalmente possível, na minha opinião, totalmente essencial hoje na sua carteira, obrigatório, tá? Na minha opinião, tem uma parte, quase 25% da minha carteira é dolarizada, tá bom? Agora, como? Eu invisto pela Nômade, tá, gente? O que é a Nômade? É uma conta bancária, é uma conta global. Ou seja, você pode ter ali, né, a conta investimentos, né, ela é dividida, eu vou mostrar no final como comprar dólar e como funciona ali o aplicativo. Você tem uma conta corrente, de repente, Carol, eu quero comprar dólar. Poxa, eu vou comprar dólar e deixo ali na conta corrente como reserva, tá certo? É uma reserva, sim, de valor, o dólar, tá legal? E tem uma conta ali, investimentos, que você, de repente, comprou o dólar, Poxa, hoje eu quero investir em determinadas empresas. Legal, você faz o câmbio e investe em determinadas empresas. Agora, ela não é só uma conta de investimentos, tá, gente? Fique claro aqui, ela é uma conta global, ela é uma conta bancária, tá? Você pode comprar, de repente, ah, Carol, eu vou comprar aqui em sites internacionais. Você vai ter um belo desconto, porque o cartão de crédito, ele tem muito mais taxa, tá, gente? Que fique claro aqui, tem muita gente que vai lá fora, compra com o cartão de crédito e tem muito mais taxa de IOF, enfim. Aqui, ah, Carol, eu vou viajar. Você leva lá para um cartão, tem um cartão da Nômade, inclusive, eu tenho o meu ali, que aceita em mais de 180 países. E aí, você pode utilizar, tá legal? Utiliza lá, faz suas compras, cartão de débito. E é muito mais barato que usar o cartão de crédito. Isso é fato. E nós vamos falar por que investir em dólar. Por quê? Carol, por que eu devo fazer isso? Antes de mais nada, vou deixar aqui, tem o link, na descrição do vídeo, tem um link para você abrir já a sua conta na Nômade, tá legal? Eu confio, é uma conta séria, eu vou explicar aqui um pouquinho para você. Primeiro de tudo, investir num lugar sério. Você vai investir com praticidade, simples, a plataforma é toda em português, é fácil de mexer, isso tem que ser muito importante para o investidor, tá legal? Então, tá aqui na descrição um link para você já abrir a conta na Nômade. e usando o cupom riqueza, você ainda pode ganhar até 20 dólares de cashback volta para o seu bolso, 100 reais aí aproximadamente, volta para o seu bolso. Mas você precisa fazer o primeiro investimento e você vai fazer, eu vou puxar a tua orelha, em até 15 dias. E agora, por que investir no exterior? Mas Carol, por quê? Como que eu faço isso? Eu não entendo. Dá para investir no Brasil? Dá, eu vou te explicar tudo direitinho. Simples, não é difícil. Agora, por quê? Vamos lá. Primeiro ponto, risco político que a gente tem no Brasil, risco fiscal nos Estados Unidos, a gente sabe que isso é muito menor, tá gente? A economia lá é mais forte, as bolsas lá, elas se recuperam mais rápido. Outro ponto, aqui a gente tem um supermercado, tem ativos aqui para investir, só que lá a gente tem um gigante supermercado, tem muito ativo, tem mais de 6 mil ativos para você investir. E ganhar dividendos em dólar, ganhar uma grana no teu bolso, em dólar, então quer dizer, já faz muito sentido. Outra coisa é ganhar dinheiro no longo prazo. O dólar é vencedor. O dólar no longo prazo é vencedor. A gente via antes, real, 1 para 1. Pô, maravilhoso viajar, tinha um monte de gente que viajava. 2 para 1, dólar, 2 para 1. Depois 3 para 1, 4 para 1. Hoje, aproximadamente, é 5 para 1. Então, a gente sabe que, frente ao real, o dólar valoriza e valorizou muito. Agora, também é uma forma de proteção. Por que proteção? Porque você diversifica. O que é diversificar investir no exterior? Você diversifica por localidade, localização geográfica, você está exposto no exterior, exposto nos Estados Unidos. Outro ponto é a moeda. Você diversifica em relação ao câmbio. Você está lá em dólar, aqui você está em real. E outro ponto é a economia. A economia, ela é bons ativos, ótimos ativos, você diversifica em ótimos ativos. Caral, mas eu não devo investir no Brasil? O Brasil deve, deve, eu também tenho investimentos no Brasil, mas tem muito bons ativos aqui e também lá. Então, você diversifica, fica com a carteira, mas com uma estratégia melhor. Agora, extremamente importante, coloca aí para mim, é extremamente importante investir o seu dinheiro em uma conta segura. Você precisa conhecer a conta e a NOMAD. Muita gente investe pela NOMAD. A NOMAD é uma conta séria. E eu vou te explicar o porquê que você pode confiar, tem que confiar. A NOMAD tem uma parceria com o banco, tá legal, gente? E tem a proteção ali do FDIC até 250 mil dólares. Então, o dinheiro que está ali depositado, o banco quebrou, a NOMAD te protege até esse valor. E os investimentos também que ficam ali nos Estados Unidos, pô, cara, investir em uma ação, investir no ETF. A NOMAD também tem parceria com uma corretora norte-americana que também tem a proteção aí até 500 mil dólares, que é pela garantia do SPIC, ok? Isso é muito importante que você saiba. E aí, eu quero saber o seguinte. Carol, como é que eu invisto? Como é que eu faço? Como é que eu faço para comprar dólar? Eu não sei, eu nunca investi. Nós vamos falar um passo a passo aqui para você e eu vou mostrar para você aqui direitinho como comprar dólar, como usar a NOMAD. E lembrando, o link está aqui na descrição, usa o cupom riqueza e já abre a conta. Vamos mostrar aqui, vamos abrir o aplicativo, que é importante. Olha só, agora eu vou mostrar para você aqui na prática como funciona o aplicativo da NOMAD. O que você vai fazer? Olha só, você vai apertar em adicionar dinheiro. Aonde você quer adicionar? Tem aqui na conta corrente, você pode comprar dólar, deixar dólar ali se você for viajar, enfim, de repente uma viagem programada, deixa o dólar ali reservado na conta ou na conta investimento, que aí sim você vai comprar dólar, vai investir em ativos ali da Bolsa dos Estados Unidos. Está certo? Pessoal, como é que funciona? Veja, isso é importante. Você vai fazer um TED, por quê? A conta do Brasil tem uma agência, tem um número de conta. A NOMAD não é diferente. Quando você for no link e abrir sua conta, você vai perceber que tem lá uma agência e a conta bonitinha. Faz o TED, conta do Brasil, fez um TED para a NOMAD, e ali você vai fazer o quê? O seu dinheiro cai em real, né? Você precisa fazer o câmbio para transformar em dólar. Você vai apertar o câmbio, fez o câmbio de reais para dólar, e aí como eu falei aí anteriormente na prática, você pode colocar o seu dinheiro na conta corrente, e deixo ali, levo meu cartão, pago, muito menor IOF do que cartão de crédito ou conta investimento. Tá certo? Carol, quero começar, já deve começar. Vou investir nas gigantes empresas e vou investir meu dinheiro. Fez o câmbio, coloca ali quanto investimento, e já dá uma olhada aonde investir. Tá certo, meu amor? Se você tiver dúvidas, Carol, eu tenho dúvidas, poxa, me ajuda, tá aqui, compartilha comigo no vídeo. Você já investe no exterior? Você já tá com uma grana ali dolarizada? Uma graninha? Lembra, você não precisa ter muito. Pela NOMAD você começa a investir aí com 5 dólares. Mas eu quero que você comece a lição de casa. Abre a conta, link tá aqui na descrição. Não esquece do cupom riqueza, tá certo? E começa já, mas é já investir no exterior. Não me inventa, desculpa, faça isso antes que seja tarde. Ok? Um grande beijo de luz, excelente dia pra você. Eu sempre falo. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.